Acabei de descobrir que dá para colocar o bebê de colo no cadeirão. Você só vai poder colocar ele ali. Depois que ele conseguir o marco, sentar-se e liberar a interação, experimentar a primeira comida do bebê. Tem muita papinha aqui para ele experimentar. De aveia a maçã, cenoura e até sorvete. É muito fofo. Olha essa bagunça. E parece que ele não curtiu muito não. Se sentiu traído. É mole. Curta e segue para mais dicas.